Drogas, armas, veículo roubado e foragido da justiça recapturado. Esse é o balanço dessa ocorrência que foi atendida pela Rotam e durou parte da noite e madrugada. De acordo com a polícia, essa ocorrência foi bastante tensa, já que os criminosos fizeram de tudo para escapar. Tudo começou na Vila Redenção. A equipe da Rotam consultou a placa de um carro que estava em atitude suspeita, um carro branco, sedã. Perceberam que se tratava de um veículo roubado. Imediatamente decidiram fazer a abordagem, deram uma ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e fugiu. Iniciou então uma perseguição chamada pela polícia de acompanhamento. Isso durou algo em torno de 5 minutos, aproximadamente 2 quilômetros. E olha só, quando chegaram aqui na BR-153, os criminosos perceberam que ficaria difícil continuar a fuga. E então decidiram abandonar o veículo. Alguns metros aqui para trás, ainda antes do retorno pela BR-153, e entraram correndo no mato, onde está o pessoal da Polícia Técnico-Científica fazendo nesse momento a análise do local. Iniciou então um confronto com a polícia, uma troca de tiros. Eles estavam armados com dois revólveres. Um deles foi atingido pelos policiais e morreu ainda no local, exatamente ali. O outro atravessou a rodovia, entrou aqui nessa parte e continuou correndo. Tudo isso em meio a uma intensa troca de tiros com a polícia. Poucos metros à frente, ele também foi atingido e morreu no local. A dupla que fugiu da polícia foi identificada como Henrique Santos e Fabrício Araújo Silva. O carro em que estavam foi roubado no começo do mês. Esses dois aí são velhos conhecidos pela polícia e com várias passagens. Esse veículo foi tomado de assalto na cidade de Anápolis no dia 2 de fevereiro do corrente ano. Também segundo a polícia, um terceiro criminoso, Rafael dos Santos, de 23 anos, também estava com essa dupla. Só que ele tentou despistar a polícia. Ele fez o retorno e seguiu, sentindo a parecida aqui pela rodovia. E uma outra equipe da Rotam foi atrás dele. Quando foi lá na frente, ao lado de um motel, ele acabou perdendo o controle da direção, bateu no meio fio, acabou quebrando a suspensão do veículo e acabou abordado e preso pelos policiais. Ele tem passagem pelo crime de receptação. Já na delegacia, a polícia descobriu que Rafael estava foragido da justiça da comarca de Anápolis. Com o trio, a polícia apreendeu dois revólveres, dois veículos, seis quilos de maconha e uma balança de precisão.